E aí a Esportes traz para você um jogo da Premier League, desce, chance perigosa para o Mbappé, Mbappé, e ela entrou, gol! Dois gols de vantagem, a vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Com o goleiro fora do gol, até o meu Bulldog Fernando Faria, Caio. Foi só empurrar para dentro e sair para comemorar mesmo, Thiagão. Gol estava aberto.